Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, estamos no mês de março mesmo. Esse ano a Páscoa vai ser comemorado no dia 1º de abril, tá? Carnaval já ficou pra lá pra trás, né? E agora já estamos no mês de março, muito ovo de Páscoa já nos mercados, nas lojas. E a gente vai comemorar, que é muito importante também a criançada saber o porquê que a gente comemora a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, tá? Então explique pra criançada aí, porque a criançada acha que é só ovo de Páscoa, e coelhinho não é, tá bom gente? Mas lógico que a gente tá sempre dando algum espaço pra criançada, fazendo várias coisinhas, e eu venho trazer esse mês várias ideias, projetinhos, muitas coisas bacanas, espero que vocês me acompanhem. Galera, eu vou fazer um coelhinho aqui, agarradinho, como eu já fiz o Papai Noel, eu fiz a rena, tanto que eu tô usando o mesmo, tá vendo? O mesmo molde, tá? Só que daí eu mudei alguns detalhes, né? A cabecinha. E aqui, na patinha, tá vendo? Aqui, eu arredondei, porque aqui era retinho, tá vendo, ó? Tá? E aqui eu arredondei, aí ficou assim, ó. Então eu tô fazendo, eu vou deixar esse molde pra vocês no meu blog, o blog na descrição, tá bom? Ó, todas as partes do coelhinho são cortadas duas vezes, tá bom, ó? Tá? Corpinho, a cabeça, as patinhas. A única coisa que eu vou cortar uma vez só, são os detalhes da orelhinha e o nariz, tá bom? E eu fiz esse lacinho aqui, ó, com essa fita de cetim que eu tinha na minha casa. Galera, eu colei tudinho aqui, ó, em volta, com cola quente, e deixei a abertura, que eu vou colocar algodão, tá? E eu vou colocar esse algodão aqui, tá? Não é manta, não, é algodão bolinha mesmo. Ó, gente, eu já colei aqui o corpinho, a cabecinha, e aqui, gente, eu já vou fazer a montagem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tudo com cola quente, as patinhas, tá? E a cabecinha. E a cabecinha, gente, é uma só. Eu cortei duas, porque eu pensei em fazer um enchimento, tá? E fazer assim, ó, colar as duas partes e encher com algodão, mas eu acho que vai ficar muito pesado. Então eu resolvi que eu vou colocar uma só, tá? Como eu fiz a rena e como eu fiz o Papai Noel. Ó, eu vou colar velcro, tá? Nas patinhas, pra que eles possam ficar como agarradinho, né? Igual eu fiz no Papai Noel, na rena, aí você pode colocar na sua cortina, pode usar pra agarrar o ovo de páscoa, uma embalagem com bombom, fica muito bonitinho, gente. Ó, já terminei, colei tudo, já colei o velcro, tá? Tá? Em cima e embaixo. Agora eu vou fazer só os detalhes, tá? Ó, eu fiz os olhinhos, tá? Bigodinho, aqui a boquinha, com aquela caneta retroprojetor. E as bolinhas brancas com esmalte. Agora é só colocar o agarradinho onde vocês quiserem, tá? Eu vou deixar aqui na minha cortina por enquanto. Ó, gente, eu esqueci de fazer o rabinho do coelhinho, tá? Então, eu tô fazendo aqui, ó, e agora eu vou colar no meu coelhinho, tá? Galera, eu fiz a versão coelhinho, tá? Que eu tinha feito a coelhinha, né? Com lacinho na cabeça. Agora eu fiz o coelhinho, ó, com uma gravatinha de EVA. Aí ficou assim, ó. 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 Ó.